E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com o Ender Magnolia, Metroidvania sensacional pra PC e multiplataformas. Foi pedido aí nos comentários por Leandro IF6SE, disse Ender Magnolia seria um bom título, acho que aí está acesso antecipado da Steam. Traz pra nós Sheldon, caso tenha jogado Ender Lilies. Bom, por acaso a gente jogou Ender Lilies, sim, temos a gameplay com apenas a final ruim. Talvez seja até interessante a continuidade nessa gameplay aí do Ender Lilies. Com o Ender Magnolia, hoje a gente vai pretender fazer a primeira área do jogo, enfrentar o primeiro chefe. E pegar muitas coisas, muitas coisas do caminho. Vamos lá? Um homúnculo, um ser artificial. Parte deles é igual gente, não é? Você sabe quantos humanos esses mutantes já atacaram? Eles não passam de coisas que se assemelham a nós. Saiu um bagulho indicando mágica. Uma runa, né? Talvez. Está tudo bem, não se preocupe. Foi justamente para isso que te ensinei como sobreviver. Entendeu? Você deve procurar meus amigos, os sintonizadores. Tenho certeza de que com você, os homúnculos... Oh! Está aí nossa personagem. Preciso me lembrar, isso é importante. Olha que beleza. Onde é que estou? Está aí. Área introdutória. Comparado ao Ender Lilies, está bem mais bonito. Está mais fluido também. O Ender Lilies é meio engasgadinho. Isso pode ser útil. Regeneração. Vamos ver se está gravando, porque a gente já gravou o vídeo uma vez e deu tudo errado. Preciso dar o fora daqui. Meus inimigos são bem nojentões, viu? Coisa horrorosa. E não, está ensinando o simples. Segurar A com o Shift, ela corre. Também dá para dar um pulo maior, correndo. É que a gente já encontra a primeira homúncula. Um homúnculo? Uma homúncula? Ela não se mexe. Será que está sem poder mágico? Os olhos que desejam a morte. Não são olhos que temem a morte. Você é minha familiar, não está com medo de mim? Não, você não me assusta. Quero ajudar os homúnculos. Eu convivi com eles durante toda a minha infância. Um pouco de magia já vai me libertar. Me empreste o seu poder. Se deseja viver, posso te ajudar. Tome um pouquinho de energia. Deu uma... Sintonizada. É alta, hein? Mas tem uma condição. Ah, que legal. Conta a condição depois. O que foi? Acho que vou te devorar. é melhor sairmos desse lugar deprimente será mais fácil conversarmos depois imagino que você também queira sair daqui sim Nola assim como no Enderlilis a gente adquire no Enderlilis era fantasmas que são homúnculos então você vai adquirindo eles e eles vão te ajudando conforme você derrota os inimigos não sei porque tem a sensação que ali tinha algo pra ser pego uma coisa escondida logo de cara pontos de descanso no ponto de descanso tudo é feito é legal que também tem um negocinho ali que te permite rever as animações aqui está trancada a necessidade de uma habilidade um negócio que eu gosto o jogo é bem feito quando a gente faz isso na minha opinião quando se tem um cuidado na transição do personagem de frente pra trás isso eu acho legal não é muito abrupto tomando o primeiro desacerto de muitos vão tomar uma poção porque como Enderlilis se você não salvar você perde todo o progresso todo então você derrotou um chefe por exemplo ai que chefe difícil aí você logo em seguida que derrotou ele cai num buraco toma um dano besta e falece então o que acontece tem que fazer jogar o chefe de novo o jogo pune o jogo pune o distraído aqui tem um selo preciso de uma chave e agora a gente vai enfrentar o chefe tutorial que não é o chefe que a gente pretende encerrar o vídeo olha que bonito artisticamente bonito meio repugnante né mas as caveiras empilhadas barra de atordoamento barra amarela é muito legal esse negócio de barra de atordoamento que agora você pode bater no cara tem joar segunda fase claro olha que bonito tá muito bonito visualmente atordoado tomamos vamos tomar um suco né derrotada esta criança e subindo de neve tem níveis por isso que é importante bater todos os inimigos não simplesmente ruxar pelas áreas não por favor não me deixe não acho que posso salvá-lo deixa ele ver uma animaçãozinha lelac aonde você vai é o lito eleve com você que vapor é esse ó o bicho endoidou hein você vai me ajudar quero ir lá fora era o único desejo de todos Lito o jovem cobaia aí a gente consegue uma chave os bichos estão acabados mas ainda conversa um pouco viu vamos equipar o lito aqui no banco tudo é feito pelo banco tá equipar item subir habilidade tudo 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 vamos habilitar o lito no botão na tecla J vamos ver se está gravando meio traumatizado sabe o negócio de gravar vídeo perder tudo é é um infortúnio muito muito imenso tem esses registros que ajudam a explorar melhor a história experimentos horríveis eram feitos com os homúnculos aqui no subterrâneo você se lembra de alguma coisa o vapor enlouqueceu todo mundo começaram a atacar uns aos outros o que eu vi naquela lembrança Leilac é você acho que sim você claramente possui um vínculo tenha paciência e logo vai se lembrar parece que estamos na mesma situação não temos lembrança de nada que aconteceu mas eu lembro de uma coisa do seu poder de salvar os homúnculos eu chamava as pessoas que possuem esse poder de sintonizadores talvez possamos encontrar outros se seguirmos as lembranças dos homúnculos não pila inferior portão está trancado então esse é o mundo exterior e aquela é a setor superior é lá que os feiticeiros fundadores desse país e criadores dos homúnculos estão eu quero ir lá para encontrar estipar a fonte do meu tormento é por isso que até lá não posso não posso deixar você morrer seja forte Lulac pode deixar parece que alguém fez de tudo para me proteger antes que eu caísse no subsolo eu quero saber porque acho que era alguém importante para mim se eu tenho poder para salvar todos os homúnculos então quero salvar todos eu misturo as linhas eu leio de um jeito tudo errado definitivamente eu estou traumatizado com ter perdido o save seja salvo homúnculo seja salvo pelos meus punhos olha isso aqui tem uma motosserra muito bem está aí mais uma personagem nunca tinha visto um homúnculo assim ela parece do tempo da minha avó e você quem é? sou a Ruben uma engenheira arcana aprendiz na cidade que fica logo adiante quero achar artefatos mágicos maneiros que sejam úteis para todo mundo lá na cidade essa roupa é um uniforme dos sintonizadores não é? eu vi um deles há pouco tempo andando pela cidade onde? hum quem viu não foi eu foi um amigo amigo? vocês viram um munculo alado no caminho para cá? não ah rodou de assunto vocês estão só o pó pode ficar com as coisas que estão aqui posso mesmo? uma sintonizadora que me ajudou muito me pediu para ajudar os colegas dela foi ela que preparou todas essas coisas que estão aqui se você me lembra dela ela pediu para entregar essa capa todos os sintonizadores usam uma valeu espero que encontre seu amigo e se encontrarem um munculo alado ajudem ele tá? hehehe você não vai voltar para a cidade aqui não é seguro ainda mais para crianças quem não cata não vive é assim que fazemos as coisas do setor inferior então é isso tchau tchauzinho tem alguma coisa bastante útil para sintonizadores aqui um munculo alado tá aumentamos nossa mobilidade um bilhão de porcentos agora salvar ó que legal maravilhoso maravilhoso aqui está um pouco do gás que deixa o povo doido não sei porquê que eu dei três pulos não tem três pulos é só dois tem um negócio para estender um pouco mais o pulo viu tá vendo temos um um fragmento que dá pontos de vida velho mercado tem um monte de gente aqui para conversar diálogos interessantíssimos mas vamos no principal para não ficar alongado muito a gameplay estou surpresa e pensar que ainda havia gente no setor inferior como essas pessoas conseguiram sobreviver em meio a esse vapor carregado de magícolas é por causa dos artefatos mágicos sem eles a gente não conseguiria tá vendo eles tem tipo um eles levam um potinho com um negócio azul me chamo Gordon se dá até um caos mas eu sou engenheiro arcano e você hein bebê tá brincando de sintonizar é melhor trazer reforços tampinha estamos procurando outro sintonizador e também um meio de ir ao setor superior faz tempo que não vejo um sintonizador e vou lá saber como vai lá pra cima pois bem e quanto um homúnculo alado já ouviu falar Jorvan então vocês encontraram a Rubin Jorvan costumava proteger a gente contra os homúnculos mutantes mas ele desapareceu a rumores que atacou pessoas dizem que ele está no fim dessa via mas é melhor não chegar perto eu não sei porque eu achei que o velho tinha um braço igual ao do Mega Man mas não é uma marreta que estava na cintura dele salva tem que salvar porque senão o desacerto é grande tem um velho aqui simplesmente ignora todo mundo porque a ideia é chegar lá no homúnculo alado ai ai tome um pouco dessa tem algumas áreas intermediárias bastante interessante deixa isso aqui pra lá é mais pra ilustrar né aí a gente conseguiu atravessar sem tentar derrotar isso aqui é um pouco mais pesadinho esse amigo é um escudo dificulta bastante nosso ataque talvez quando tiver volumes grandes de inimigos vai ser um inferno um cara desse homem a gente vai ser bastante objetivo tá pra chegar no chefe eu vou mostrar mais ou menos como funciona tudo né infelizmente o jogo não está completo então não vai ter como fazer gameplay agora nesse momento inicial mas quando sair o jogo completo a gente pode já renomear esse vídeo aqui pra sei lá parte 1 tomar o suco o suquinho os homúnculos não dão dano de contato bom não tenha medo completamente não tenha muito medo delas abrir tá salvo só pra mostrar tem as animações aqui fortalecimento de habilidades conjunto de relíquias não temos nada são itens que equipa te deixa mais forte e as habilidades né que a gente já mostrou quando equipou o punho do menino ali olha que 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 da hora aquele é o homúnculo alado que a Rupin mencionou eu prometi proteger ficou doido né ficou doido porque ele não tem o negocinho que a gente tem aqui a música é um ponto forte desse jogo é difícil de acertar ó como ele é liso estunando até os chefes podem ser estunados hein pronto tá salvo pela violência tá não tá salvo não Caladrios estunamos ele ó tomamos essa vez a gente tomou o suco pra não tomar o desacerto né pronto derrotado a gente spamou bem agora assim como todo homúnculo vamos salvar ele e ver uma historinha o homúnculo principal tem historinha mas todos os homúnculos como mini chefs também podem ser salvos analisar os vapores perdi a consciência salvar e ver qual é que é a história dele acordam é uma das cobaias do milus será que fugiu esses eu não consigo remover esses sarcomas que crescem nas asas se vai agradecer agradeça quem te encontrou proteja essa criança e a irmã você você não vai me abandonar também não vai não vou prometo tá foi dada uma missão para ele aparentemente ele falhou estava prestes a quebrar minha promessa novamente obrigado eu lhe devo muito a Rubim me contou disse que eu devia ajudar achava que ela precisava de mim mas acho que ao contrário porém eu não me lembro muito bem do que aconteceu nesse período realmente vi um sintonizador deve ter sido na mina e matitas vamos falar com o Gordon no velho mercado ele vai nos ajudar a entrar que é o senhorzinho que a gente conversou o homem da marreta tá aqui primeira coisa que é feita para evitar o desacerto é voltar voltar a salvar e a gente aproveita para equipar tá aí chuva de disparos você vê que o jogo tá no tá no alfa quando você faz isso aqui não tem cooldown olha que bom você pode pode ficar eternamente atacando olha que beleza que maravilha extremamente extremamente forte ele ainda atira na ordem correta materiais isso é importante vai ver a gente vai ver para que que serve as matérias já já olha que beleza e mesmo zoando e mesmo zoando quase tomou um desacerto esse jogo nesse jogo nesse jogo é importante derrotar o máximo de inimigos possível para subir de nível e ir ficando cada vez mais forte aconcordam o chapéu de gnomo Da hora. O Jorvan voltou. Retira o que disse. Você provou que tem habilidade. Eu preciso te agradecer. A Rubin vai ficar muito feliz. Pega essa chave. Chave do setor inferior. O que ela abre? Ela dá acesso a regiões perigosas, como a mina de ermatitas e a torre acorrentada. Certo. E esse é o meu homúnculo. O meu melhor amigo Hachi. Hachiko. Aí o lobinho. Eu nasci no setor central, mas tive um problema e acabei foragido. Ele me salvou e me ajudou naquele momento. Que gracinha. Eu quero que ele conheça o mundo, ao invés de ficar preso a um velho gaga. Tenho certeza que vai ser útil na viagem. Então eu gostaria que ficasse com ele. Bonitinho, hein? Feito. Viagem rápida. Ah, mais uma coisa. Quando eu tiver materiais, passe aqui no meu ateliê. Como engenheiro arcano, posso dizer que vai ser útil. Ah, muito bom. Diálogos curtos. Isso aí, ó. Bracelete. A gente não farmou muito material. Mas, só para demonstrar, é possível fazer as craftarias aí. O meninê. E tudo é feito no banco. Eu já mencionei umas 35 vezes, mas é bom reforçar, né? Daqui a pouco aparece no comentário. Como é que é que é, pá? Tchau, Dão. Como é que é que é, pá? Pô, vê o vídeo, pô. Me ajuda. Desculpa. Tá aí, pessoal. Ender Magnolia. Será que gravou? Gravou. Olha que bom. Acho que tá bom para um vídeo. Pegamos um monte de coisa. Estamos com quatro. Quatro. Isso. Estamos com quatro homúnculos. No Ender Lilies eram fantasmas. Não sei se tem alguma relação com os jogos. Se é no mesmo universo. Se é uma continuação, um prequel. Sei lá. Isso aqui é bom. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhada em nossos vídeos. A gente joga um jogozinho de Metroidvania e recomendações. Esse é o Metroidvania recomendado. Muito bom. Obrigado aí. Ao amigo que recomendou. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.